Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Pokémon, Detetive e Pikachu! Antes de começar, quero lembrar-vos para se inscrever no canal se não são inscritos Ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização do canal Curtir o vídeo e compartilhar Pokémon é uma franquia de mídia, pertencente a The Pokémon Company Focada nessas criaturas ficcionais chamadas de Pokémons Que são capturados pelos seres humanos, treinados para lutarem entre si num tipo de esporte A franquia começou em 96 com jogos, mas hoje já engloba cartas colecionáveis, mangás, brinquedos, séries de TV e filmes Nesse último item chegou aos cinemas dia 9 de maio, Pokémon, Detetive e Pikachu A adaptação em live action dessa franquia tão famosa e consagrada Antes de mais nada, já digo que eu nunca consumi nada de Pokémon a minha vida inteira Não assisti o anime e nunca joguei nenhum desses jogos Nem mesmo entrei na febre do Pokémon GO há alguns anos Fiquei interessado em assistir Detetive Pikachu Porque soube que Ryan Reynolds ia dar voz ao Pikachu E achei divertida a ideia do Deadpool ser um Pokémon Fui conferir o longa, vou dar a minha opinião aqui Mas referências não peguei por razões óbvias Será o ponto de vista de alguém que viu Pokémon pela primeira vez A primeira coisa que eu queria elogiar aqui são os próprios Pokémons Estão muito bem feitos, não parecem desenhos de forma alguma Eles realmente parecem bichinhos, estão orgânicos O Pikachu, por exemplo, ele é todo peludinho Existem outros com escamas ou penas Eles fizeram um mundo onde os animais são todos Pokémons Você não vê, por exemplo, um gato comum passando Todos os bichos daquele planeta são Pokémons e são bem reais e palpáveis Além das criaturas serem muito reais e estarem muito bem feitos Gosto de como a cidade é construída Prime City é planejada para ser um local onde humanos e Pokémons vivem em harmonia E isso é bem transmitido pela cidade no filme Tem inclusive um exemplo disso quando tem um Pokémon enorme Dormindo no meio do cruzamento e aquilo soa natural para todos que estão ao redor Isso me lembrou inclusive da Utopia Que é uma cidade bem diferente, mas adaptada aos seus peculiares moradores E todo mundo ali vivendo em harmonia O filme nos apresenta então o jovem Tim Goodman Vivido pelo ator Justice Smith Um dos poucos, talvez o único, a não ter um parceiro Pokémon Eu acho interessante que embora não se dê muitos detalhes Esse começo mostra que isso é algo estranho A vida dele seria então sem graça por isso E estaria faltando alguma coisa ali Chega então uma notícia de um acidente de carro envolvendo o pai dele Que aparentemente está morto E isso acaba levando ele até uma busca E é nesse momento que ele chega no filme Sério, tem como não se apaixonar por esse bichinho? Só mais uma vez, só mais uma vez O filme estava um pouco devagar ainda para mim Sem dizer muito a que veio Mas quando o Pikachu entra em cena Ele deslancha de vez Primeiro pela qualidade técnica do personagem Ele é muito fofinho e muito expressivo Algumas vezes o olhar dele passa muito sentimento Muita emoção Às vezes ele está dizendo o que está sentindo só pelo olhar É muito bem feito Segundo, o carisma do personagem Infelizmente eu não pude ver uma versão legendada Então perdi um pouco da performance do Ryan Reynolds Mas mesmo na versão dublada Dá para perceber aquele Q de Deadpool Um Deadpool mais light obviamente Mas o carisma do Ryan Reynolds Transparece nessa versão do Pikachu E claro, Pikachu complementa bastante O personagem do Tim Fazendo uma boa dupla E isso tem ramificações importantíssimas Na história do filme Falando nisso Algo que eu queria destacar Em Detetive Pikachu é a história Fui assistir esperando só algo divertidinho e fofinho Embora ele seja realmente isso E atenda essa expectativa Surpreende Porque traz algumas reviravoltas Bem trabalhadas e muito boas Pikachu é o parceiro Pokémon do pai do Tim Que é um detetive da polícia Misteriosamente Tim consegue compreender perfeitamente Tudo que Pikachu fala Essa conexão entre eles Os fará entrar numa investigação Para descobrir onde o desaparecido detetive está Então cada elemento da investigação deles Leva a outra parte da história Então cada pedaço vai se montando na hora certa Para revelar as coisas E no fim Tudo faz sentido Tem surpresas E inclusive Tem uma resposta para uma pergunta Que acho que ninguém tinha feito Mas o melhor é que essa resposta Estava ali no filme O tempo inteiro Não é o melhor roteiro do mundo, claro Mas no que ele se propõe Ele é muito bem feito Bem pensadinho E inteligente Além disso A repórter Lucy Stevens Vivida pela atriz Catherine Newton Ela completa o time E dá uma dinâmica legal Claro que ela entra Como aquele interesse romântico Óbvio Mas funciona bem E além disso Ela traz o excelente Psyduck Todas as interações Entre o Pikachu E o Psyduck São muito engraçadas Bem divertidas Eles tem uma química Muito boa entre eles E Por fim Queria destacar O meu momento favorito Do Pikachu nesse filme Ele versus Charizard Na jaula Acho que é o que eu mais gostei E mais me diverti Ele ali tentando usar os poderes Tentando enfrentar Depois tentando fugir Meu momento favorito Pokémon Detetive Pikachu Um filme simples Porém Bem feitinho Bem divertido Vale muito a pena aí Para os fãs E para os não fãs também Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se esqueçam As redes sociais Albex72 Instagram Twitter E Facebook Siga a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês Tchau 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 Se inscreva no canal.